Tô sentado no boteco, no boteco tem cadeira, a cadeira tem a mesa que apanha minha cerveja E a cerveja tem o copo e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou, eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema, e é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, quem bebe lembra E é problema puxando o problema, e é problema puxando o problema Tô num ciclo vicioso que dá pena Tô sentado no boteco, no boteco tem cadeira, a cadeira tem a mesa que apanha minha cerveja E a cerveja tem o copo e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou, eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema, e é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, quem bebe lembra E é problema puxando o problema, e é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema, e é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Para o Danielzinho Trajão Ai Danielzinho Complexo de resenha Esporte Clube Ai, ai, parceiro Figueiredo Gel, tamo junto Vai Figueiredo Ai, 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 ai Obrigado.